E um segmento que vem crescendo muito e o estado de São Paulo lidera é o setor cervejeiro. Você gosta daquela cervejinha gelada? Então dá só uma olhada nessa matéria. Os dados mostram que o setor cervejeiro cresceu 11,6% com a abertura de 180 novos estabelecimentos. O estado de São Paulo tem o maior número de cervejarias registradas, seguido pelo Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Com esse crescimento, agora um a cada oito municípios brasileiros tem pelo menos uma cervejaria. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cerveja, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Neste ano, o volume de vendas em território nacional deve chegar a 16 bilhões de litros, 4,5% a mais em relação a 2022, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Segundo o presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, a padronização de regras do setor contribuiu para esses resultados. Com melhores em processos regulatórios, o Ministério da Agricultura estabeleceu o pique da cerveja, que é o padrão de identidade e qualidade da cerveja, que padronizou as regras aqui de acordo com regras que são feitas na Europa também. Há um adorcimento do mercado, há melhorias regulatórias e principalmente há uma resiliência do cervejeiro que está entendendo que tem como apresentar produtos novos, de melhor qualidade para o consumidor. E esse mercado cada vez mais profissionalizado não é a única vantagem da expansão do setor no Brasil. É que a cerveja gera emprego e renda na localidade em que é feita. Em todo o país, essa cadeia produtiva é responsável por 2 milhões de vagas diretas e indiretas. Sem falar que quanto menos a bebida viaja da fábrica ao consumidor, melhora a qualidade do produto. É o que explica o Pedro Capozzi. A empresa dele produz 260 mil litros de cervejas artesanais por ano no Distrito Federal. A cerveja é um produto que sofre muito com temperatura e com transporte. Então, a presença, a diminuição da demografia, de você ter mais cervejarias para cada vez menos gente, para você ter mais cervejarias nos estados e nos municípios, que a gente vê esse crescimento, significa que o brasileiro está cada vez mais podendo tomar uma cerveja fresca. E o frescor, logicamente, leva à qualidade. Além da qualidade, a inovação dos sabores tem se tornado característica das bebidas brasileiras. Produtos que levam frutas vermelhas, castanha de baru, alecrim e tomate, limão e cúrcuma, morango. Então, a cabeça do cervejeiro e a possibilidade que uma micro cervejaria tem de inovar é que está trazendo cada vez mais o estilo brasileiro para a cerveja, que é uma bebida secular, milenar.